A história de Beijoca, polêmico ex-jogador do Esporte Clube Bahia Jorge Augusto Ferreira de Aragão, mais conhecido como Beijoca, nasceu em Salvador, Bahia, no dia 23 de abril de 1954 Beijoca foi um dos grandes ídolos do Esporte Clube Bahia Beijoca, apelido que ganhou por mandar beijinhos nas comemorações dos cursos que fazia Beijoca também era reconhecido por ser um jogador polêmico e controverso Beijoca passou 7 anos no Bahia quando conquistou 6 títulos baianos e marcou 106 gols O que fazem dele o 11º maior artilheiro do Bahia em todos os tempos A paixão de Beijoca pelo futebol começou cedo Sua mãe, Elizabeth Pereira de Aragão, era capixaba Porém, torcedora apaixonada de um time do qual Beijoca se acostumou a ser carrasco O Vitória da Bahia Quando garoto, sua mãe o levava e seus irmãos para o estádio para ver o Vitória Ela era torcedora ferrenha Mas, segundo o próprio Beijoca, Deus já sabia que ele não seria conhecido como Beijoca do Vitória E sim como ídolo do Bahia Com talento reconhecido desde cedo, Beijoca se tornou profissional com 16 anos Em seu primeiro e único jogo pelo time de juniores, marcou 4 gols e como prêmio foi promovida profissional A missão de Beijoca não era fácil O jovem cresceu no Pelourinho, o mais baiano dos bairros de Salvador E chegava para atuar em um time que contava com ninguém menos do que José Sanfilippo, argentino ídolo do Bahia Era apenas um garoto de 16 anos quando, em pleno Robertão, a antiga Taça de Prata E o principal campeonato nacional até aquele emblemático ano de 1970 O treinador do Bahia, o paraguaio Freitas Soliche Decidiu colocá-lo em campo no lugar do craque argentino Sanfilippo Uma arriscada audaciosa Afinal, o adolescente conhecido apenas por Beijoca Era ainda um garoto em bebe Que mal saíra do dente de leite e do juvenil E que disputara apenas um jogo pelo time de base Nessa partida, disputada em 1970 O Bahia perdia por 2 a 0 para o Corinthians em Sergipe O Tricolor empatou a partida E nos minutos finais, o garoto Beijoca Marcou o primeiro dos seus mais de 100 gols com a camisa do Tricolor da Boa Terra Beijoca era um centroavante moleque Que daria muito o que falar Mas, ainda no começo do campeonato Beijoca mostrou que tinha estrela No Bahia, Beijoca fez parte da geração 70 Que conquistou o heptacampeonato baiano Entre 1973 e 1979 Ele participou de 5 dessas conquistas Beijoca atuou ao lado de grandes ídolos da história do Bahia São Filipe, Baiaco, Eliseu Godoy, Perivaldo, Sapatão, Gerson e Douglas Este último, considerado por Beijoca o maior parceiro com quem já jogou Douglas foi responsável por 50% do sucesso de Beijoca O próprio reconhecimento vem de Beijoca Ao afirmar que jogar com ele foi um prêmio de Deus Para mim, Douglas foi um grande fenômeno do futebol mundial Eu digo sem medo, não teria sido o Beijoca sem o Douglas Dentro de campo, apesar de toda raça, dedicação e talento em prol do Bahia Beijoca era do tipo que não levava desaforo para casa Socos e pontapés fizeram parte do repertório do artilheiro Beijoca diz que bateu muito, mas também apanhou bastante Fora das quatro linhas, mais confusão Durante toda a carreira, Beijoca acumulou 14 processos Devido às confusões que causava O álcool era outro parceiro constante Apesar de tudo isso, a autoconfiança sempre fez de Beijoca um ser diferenciado Dentre tantas polêmicas em sua carreira, houve uma que marcou Em 2010, em entrevista à revista Placar Beijoca relatou o problema que enfrentou em sua carreira por conta do alcoolismo Em 1976, jogando pelo Bahia Na final do campeonato baiano contra o Vitória Beijoca chegou às quatro horas da madrugada na concentração Alcoolizado Deram um banho nele, comida e glicose Beijoca acordou no ônibus, a caminho do estádio E no caminho pediu para tomar uma cerveja Entrou em campo contra a vontade do treinador Orlando Fantoni Mas fez o gol da Vitória que deu o título ao Bahia Daí nasceu a frase de Beijoca Não nasci para jogar futebol, nasci para fazer gol Deus me deu o dom de fazer gols Em 1979, Beijoca chegou ao Flamengo para atuar ao lado de craques como Zico, Adilho, Carpegiani, Júnior, Raul e companhia A primeira confusão não demorou a acontecer Poucos dias após a sua chegada Beijoca arrumou problemas no avião que transportava a equipe em uma excursão pela Europa Eu nem conhecia direito os jogadores, a comissão técnica e eu comecei a beber no avião Passavam aquelas aeromoças bonitas E aí, se não me engano, o Claudio Adão virou e disse Essa loira é muito bonita Você tem coragem de passar a mão na perna dela? Não só peguei na perna, como peguei nas nádegas dela E aí foi um reboliço Mas foi no Maracanã que Beijoca se tornou um vilão rubro-negro Ele entrou em campo nos minutos finais da partida contra o Palmeiras Pelo campeonato brasileiro daquele ano O jogador foi chamado pelo treinador Claudio Cotinho Quando o Flamengo perdia por 4 a 0 No primeiro lance, Beijoca atingiu duramente o jogador adversário e foi expulso No vestiário, o atacante ainda discutiu com o treinador Em pouco mais de um ano, Beijoca estava de volta ao seu time do coração Mesmo assim, ele considera uma passagem maravilhosa pelo clube carioca Chegou no fim de 1978 para 1979 Foi campeão da Taça Guanabara, tricampeão carioca E campeão do troféu Ramon de Carranza na Espanha Em um ano, conquistou 3 títulos E naquela época, para jogar no Flamengo tinha que ser craque Jogar no Flamengo foi muito bom, mas nada comparado a jogar no Bahia Ele sempre dizia Pelo Mengão, atuou em apenas 9 partidas e marcou um gol Dispensado pelo rubro-negro carioca, Beijoca iniciou uma escalada E passou por diversos clubes, incluindo Catuense, Vitória, Fortaleza e Sergipe De vida bastante desregrada, o habilidoso ex-atacante já não mais apresentava Boas atuações desde os 30 anos No entanto, encerrou a carreira apenas no ano de 1990 Jogando pelo decadente Camarçari Se a passagem pelo Flamengo foi rápida e com problemas, Beijoca viveu no Bahia uma era de glórias Com muitas idas e vindas, o ex-atacante sabe que está eternizado no coração dos tricolores Sua história foi, inclusive, mostrada pelo filme Bahia Minha Vida Que conta a história do clube baiano através dos seus principais ídolos e principalmente torcedores Herói, folclórico, amado, Beijoca sabe que toda vez que um camisa 9 Veste o manto tricolor e faz balançar as redes adversárias Vai ecoar uma velha estrofe na cabeça de quem ouviu em campo Eu quero ver Beijoca jogando bola Eu quero ver Beijoca bola jogar O ex-artilheiro agora é funcionário das divisões de base do Bahia Em 2004, quando completou 50 anos, foi homenageado pelo Bahia Entrou em campo com a camisa 9 que o consagrou antes de uma partida na Fontenova e foi ovacionado pela galera Em 2008, ele concorreu a vereador de Salvador nas eleições municipais Beijoca virou pastor evangélico, mas não deixou as polêmicas de lado Recentemente declarou ao jornal Lance que foi mais jogador que Cristiano Ronaldo Eu chutava com as duas pernas, era habilidoso, apesar de forte e fatal nas finalizações Além de ser um exímio cabeceador Fui, portanto, mais completo e melhor que ele Beijoca deixou em campo marcas que fizeram dele um atacante único Irreverente brigão, polêmico, falastrão, herói e anti-herói Durante seus mais de 20 anos de carreira, Beijoca foi personagem de histórias Que o transformaram em lenda do folclore do futebol Hoje é um homem de fala mansa, olhar sereno Beijoca é um homem tranquilo Há 11 anos, o eterno ídolo do Bahia se tornou evangélico Com a religião, veio o arrependimento por muitos erros cometidos durante a carreira O ex-atacante não tem vergonha de abrir o coração a cada entrevista e relembrar suas histórias Brigas, topings, infiltrações, noitadas e outras situações lamentadas pelo ídolo baiano